Você está procurando um seminovo de qualidade? Quer ter a certeza de fazer o melhor negócio? Então vem, vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas imbatíveis. É todo o estoque do pátio, com o preço abaixo da tabela FIP. A tua loja está incrível, vendendo pra caramba. Bom dia, Suelen! Bom dia, Fábio. É isso mesmo, nós estamos com o estoque abaixo da tabela FIP. Vem pra cá que faremos a melhor negociação pra você. Pode ter certeza, vale a pena, que você não vai perder viagem. Olha só a primeira suba na oferta. Eu tenho pra você, aqui na Exclusiva Automóveis, este Kia Soul. Este é incrível. Na cor do amor, é um Kia Soul EX 1.6 com rodas de liga leve. O ano dele é 2010, por apenas R$ 28.900. Eu disse, só R$ 28.900. Agora, olha só esta Honda HR-V. 1.8, câmbio automático 2016, por R$ 68.000. Só R$ 68.000. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta. Esta Volkswagen Amarok. Esta, nós nem vamos colocar o preço dela na tela, porque está com o preço incrivelmente baixo. Vale a pena você ligar agora, mandar mensagem agora para o WhatsApp na tela. É o Amarok e a diesel. O ano dela é 2011. Está impecável. Numa super oferta. Gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Mais uma. Este Citroën C4. Este é um Picasso GRX 2011. Este é câmbio por boleta. É incrível. Tem espaço. Tem conforto. Por apenas R$ 23.900. Eu disse. Só R$ 23.900. Agora, para fechar, nós preparamos para você esta Spin 1.8 LTZ. Este é câmbio automático. Capacidade para sete lugares. O ano é 2017. Por R$ 52.900. Só R$ 52.900. Isso é, hein? O pátio está lotado. É todo pátio, todo estoque com preço abaixo da tabela FIP. É isso mesmo, Fábio. Vem para cá. Você que estava em casa vendo a Exclusiva Automóveis no programa B10, ainda fechando a negociação, você vai ganhar o tanque cheio. Vem para cá. Vem para a Exclusiva Automóveis porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Vem para cá.